Fala galera, beleza? Aqui é seu amigo Davi Calisto mais uma vez com vocês galera E não sei se vocês repararam, quem não reparou eu vou falar novidade Quem já reparou já sabe O nome do canal mudou a partir, vamos dizer oficialmente agora, desse vídeo em diante Ele já tinha mudado, mas oficialmente com esse pronunciamento O nome do canal agora é Quero Tocar Saxofone Então você que quer tocar saxofone, mesmo que não sabe nada e quer aprender a tocar Ou já toca e quer aperfeiçoar o seu conhecimento no saxofone Eu estou aqui para te ajudar Para isso eu vou pedir a ajuda de vocês Eu vou ajudar vocês com conteúdos e como vocês vão me ajudar Primeiramente se inscrevendo no canal se não for inscrito Divulgando o canal, dando like Não se esqueça de ativar o sininho das notificações, tá? Que ajuda bastante que toda vez que nós publicarmos um conteúdo, um vídeo Você será notificado pelo Youtube E o like, porque a relevância que o Youtube vai dar é de acordo com os likes Beleza galera? Eu já, perdão Eu já iniciei um estudo Um estudo, o último estudo que eu fiz Que foram sete tríades em dó maior, certo? E essas sete tríades, o que acontece? Eu falei para vocês que tem permutações Hoje nós vamos trabalhar na, vamos dizer assim Na primeira permutação Lembrando que as tríades, elas seguem esse padrão Da tônica, da terça e da quinta, né? Um, três, cinco Só que hoje nós vamos fazer uma inversão Nós vamos fazer tônica, quinta e terça Então, vai ser as notas Depois, dó, sol, mi Aí depois, ré, lá, fá Aí depois, mi, si, sol Depois, fá, dó, lá Depois, sol, ré, si Depois, lá, mi, dó Depois, si, fá, ré E volta no dó, sol, mi Então, eu vou tocar para vocês Vamos lá? Beleza, galera? Então, é isso daí Essa é a lição de hoje Curtinha, mas é uma lição muito importante Se você não treinou a outra Vou deixar o vídeo na descrição aqui Vou deixar o link do vídeo na descrição do vídeo Para você praticar o primeiro E dar continuidade nos estudos Tá bom, galera? Um grande abraço Até a próxima Valeu!